Desenvolver um jogo de celular ou de computador, qual vale mais a pena? Olá Game Dev, meu nome é Gabriel Jacinto e neste vídeo vou comparar a relação custo-benefício de se desenvolver um jogo de celular e de computador. Vou comparar os dois tipos de jogos em cinco aspectos. Primeiro, modelo de monetização. Enquanto no celular o modelo principal de monetização costuma ser os anúncios, no computador o modelo costuma ser você cobrar pelo jogo. Segundo, Game Design. Projetar um jogo de celular é completamente diferente de você projetar um jogo de computador, porque você tem que levar em conta o modelo de monetização, o público-alvo, a plataforma e o dispositivo para o qual você está projetando o jogo. Terceiro, barreira de entrada. Enquanto na Play Store você paga 25 dólares para publicar quantos jogos você quiser, na Steam você paga 390 reais para publicar cada jogo. Antes de continuar, se você se interessa por desenvolvimento de games e não está inscrito no canal eu peço que se inscreva e deixe seu like se está gostando do vídeo. Quarto, desenvolvimento. Um jogo mobile precisa ser muito mais leve e otimizado do que um jogo de computador. Quinto, marketing. O marketing para jogos mobiles precisa ser muito mais forte do que para jogos de PC, porque as marketplaces como Play Store e App Store divulgam muito pouco os seus jogos. Por fim, comente aí qual tipo de jogo você acha que vale mais a pena para você. Até a próxima!